Mãe, lembra do enjoo que eu tava sentindo? Que enjoo? Menino, o enjoo passou. Sabe o que eu acho que era? Que era a rabada que eu comi que tava passada. Não, Brite, mas eu também comi essa rabada. Tava gostosinha. Eu achei ela até temperada demais. Será? Ah, meu Deus. Ô, filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher. Viu? Por favor. Querido, tia. Por favor, querido. Desculpa aí, viu, gente? Licença. Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala. Beijo, querido. Sogrinha. Oi. Olha aqui pra mim. Pô! Coisa linda. Por que você tá rindo? Você não é bonito não, velho. Cala a boca! Coisa feia. O que que tu quer, mãe? Olha teu tom comigo, hein? Que depois que eu faço, você tem paciência comigo. Tô com pressa. Não tá com pressa, não. Só, mãe. Eu não tive braço, fiquei nove meses contigo aqui dentro, me enjoando. Olha, hein, Brite. Aqui, a mamãe está preocupada contigo por essa coisa do... Por que eu fico pensando, filha? Você vai ter um filho com vilso. Essa criança vai chegar na escola. Olha o bullying que essa criança vai sofrer. Isso é certo. Sabe o que eu acho pior? É que a senhora acha que a senhora dentro de casa, a senhora tá me protegendo. Mas a senhora não tá me protegendo, não. Porque é que o tempo inteiro vocês ficam me chamando de feia. Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha. Ah, pro meu bem. Filha, pelo amor de... As pessoas na rua, elas são cruel. São, Brite. As pessoas não sabem falar. Eu tenho tato contigo, eu falo. É muito tato que a senhora tem comigo. O que é isso? Tu vai dar na... Tu vai dar na minha cara, putona? Fome? Não, eu não. A gente quer tratar com carinho. A porra tá... Pra dar na... O que é isso, Brite? Olha, eu acho que a senhora tem que entender o que eu quero dizer. Eu não sou mais criança. Tá. Quer saber? Cansei. Não tô mais afim de olhar pra cara de vocês. Enjoei. Tomei ranço. Dá licença. Ai. Meu Deus, mãe. A Brite não tem respeito, né? Pela família, pela mãe. Eu tô preocupada. Mãezinha do céu, como é que você vai lidar? Eu não sei se essa menina... Imagina se esse casal tem um filho, mãe. Pelo amor de Deus. Você tá preparada pra ser avó? Eu não estou preparada pra ser tia. Eu não sei. Mãe, agora o que eu faço com essa menina? Eu vou colocar a pílula no dia seguinte? De repente. Eu vou o quê? Colocar anticoncepcional no feijão pra ela comer? Pois é. Talvez seja a saída, mãe. Eu não tenho ideia e você não me ajuda. Eu tenho uma ideia melhor. Ai, tô preocupada demais. Querida, tem um site de... Mãe, presta atenção. Tem um site de... Ai, Maxi, bolsa é um problema. Não, é horrível, bolsa de mulher. Ai, olha, gente, não acha nada. Achei. Aqui, ó. Querida, é um site de garotos de programa, mãe. Aham. Tenho certeza que com um garotinho desses aqui. A Brite, esquece o Wilson em dois tempos. Olha isso. Meu Deus. Impressionante o catálogo que eles oferecem. Nossa, eu gostei. Tem como entregar meia dúzia de delivery? Claro, é só pedir, mãe. E tem de todas as espécies, tamanho e modelo. Opa! Esse daqui é machuca. E é explícito. Não, é tudo explícito. Olha aqui, eu vou... Liga. Como é que eu faço ligar pra esses garotos? Aqui, ó. Só o link, só apertar que já vai. Ligar garotos de programa. Mãe. Mãe, seja educado. Só um pouquinho que eu tô falando. Alô? Oi, tudo bom? Não, eu queria falar com o menino de programa. Ah, Teobaldo. Tudo bom, Teobaldo? Eu queria... Aham. Se indicar uma cliente. Gabriel Sunil, já era feiçaia.